Como explicar o erro nas eliminatórias da Copa do Mundo na Zona Europeia entre Sérvia 2 e Portugal 2? Para quem não viu, já nos acréscimos, no segundo tempo, uma bola é lançada do Cristiano Ronaldo, que divide e chuta para o gol. O zagueiro consegue correr, chega até ela e, estando dentro da pequena área, dá um carrinho para impedir o gol, tirando ela. Tirou de dentro ou tirou de fora? Pelas imagens, tirou de dentro do gol. Gol legal. Só que não tem VAR, uma economia burra na Europa, isso. Não tem também a tecnologia da linha do gol, onde quando a bola passa pelas metas e travessão, um sinal sonoro e de vibração acontece no relógio do árbitro. Pois bem, o Bandeira era responsável por aquele lance. Ele devia estar correndo na linha do penúltimo homem ou da bola, o quanto mais próximo da linha de fundo. E ele estava atrasado pela rapidez da jogada. Então, ele não pôde dizer se a bola entrou por inteiro ou não. Julgo eu que ele achou que ela não ultrapassou toda a linha, porque a linha precisa ser ultrapassada por inteiro. E o árbitro? O árbitro, ele corre em diagonal e ele tem o corpo. Repare nessa imagem, o próprio corpo do jogador da Sérvia encobre a bola do árbitro, fazendo com que aquilo seja uma zona cega. Portanto, erro e erro crasso. Portugal deixou de somar dois pontos a mais. Até mais!